Olá, gente, eu sou Shaiene Bonek. Eu desfilo pela Escola Banguim, onde eu sou passista, né, e esse ano eu pude ser aclamada como musa da escola. É uma emoção muito grande ser aclamada aqui também como musa no quarto encontro de passistas, né, feito pela página. E assim, gente, é uma emoção surreal, eu tô tremendo até agora. Eu não esperava, mas eu tô muito contente. Que verdade. Te vejo aqui, agradece, parabéns, respeito a todos. Com certeza. Isso é fundamental. Toma um samba no pé, por favor. Claro, com certeza, vamos lá. Toma um samba no pé aqui. Te vejo aqui, agradece, parabeniza. Bom carnaval. E vocês também, gente. Obrigado, meu amor.